Oi, cadê você? Mandei mensagem pra saber Como é que tá você, amor? O que a gente viveu não dá pra esconder Mas esse seu orgulho não deixa você ver Que eu não errei com você, amor Quando a gente erra, a gente perde a razão Mas esse nosso caso não te dê explicação Por favor, deixa eu me explicar pra você Sei que a vida a dois sempre tem uma discussão É um com ciúme do outro pra apimentar um pouco a relação Eu errei quando coloquei senha no meu celular E você veio me perguntar Não tive paciência pra te explicar Mas assim não dá Até o meu cachorro parou de brincar A falta que se tá fazendo em nosso lar Sem você, meu amor, não dá Vamos voltar, vamos voltar, amor Vamos voltar, vamos voltar do nosso lar Pacaia falando de amor Volta pra casa, bebê Da roça pra todo o Brasil A Pamela Serechinha Sei que a vida a dois sempre tem uma discussão É um com ciúme do outro pra apimentar um pouco a relação Eu errei quando coloquei senha no meu celular E você veio me perguntar Não tive paciência pra te explicar Mas assim não dá, até o meu cachorro parou de brincar A falta que se tá fazendo em nosso lar Sem você, meu amor, não dá Vamos voltar, vamos voltar, amor Vamos voltar, vamos voltar pro nosso lar Da roça pra todo o Brasil Volta, amor, volta pro seu lar Eu sei que você gosta de brincar Mas eu não sou brinquedo Pra você brincar, pra você brincar Pra você brincar Mas uma hora esse jogo vai virar E pra você eu vou ler meu beabá Eu não quero mais chamar Você não é mais meu bebê Você não fui cachorro com você Cachorro com você Oh, Patrícia Não fui cachorro com você Dei uma casa pra você E você só me deu Ganha, 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 ganha Você só me deu Ganha, 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 ganha A roça, poupa Palmeira, serejinha Sei que você gosta de brincar Mas eu não sou brinquedo Pra você brincar, pra você brincar Mais uma hora esse jogo vai virar E pra você eu vou ler meu beabá Eu não quero mais chamar Bem, você não é mais meu bebê Você não fui cachorro com você Cachorro com você Oh, Patrícia Não fui cachorro com você Dei uma casa pra você E você só me deu Ganha, 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 ganha Patrícia só me deu Ganha, 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 ganha Pra ficar gostosinho assim, pra ficar gostosinho Você só me pacaia Aquela desgramada que eu não quero mais saber de namoro Eu dei uma casa, dei um carro Dei uma lancha pra desgraçada Dei até um abacaxi pra aquela safadinha E ela só me deu gaia Vendi tudo pra você E você só me deu Gaia, 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 gaia Você só me deu Gaia, 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 gaia Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado E cê me deixa louco Uma Califórnia só pra ficar mais leve Já separei em uma grama Aqui dentro da Berg Eu te pego com força Eu boto na tua boca Te dou letinho, moço Toda verdade é pouco Eu faço com jeitinho Amor e com carinho Nós dois num escurinho Tô com força Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado E cê me deixa louco Uma Califórnia só pra ficar mais leve Já separei em uma grama Aqui dentro da Berg Eu te pego com força Eu boto na tua boca Te dou letinho, moço Toda verdade é pouco Eu faço com jeitinho Amor e com carinho Nós dois num escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Na roça pra todo o Brasil Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô charpado, jabulei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa cintinha Papai me lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, vai socando com amor E soca com carinho e vai socando com amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, e soca com amor E soca com carinho e vai socando com amor Ela fez bronze de fitiara, que pilantra safada Vai sentar na vara, vai entrar na Ela fez bronze de fitiara, que pilantra safada Vai entrar, vai sentar na vara Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô charpado, jabulei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa cintinha Papai me lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, vai socando com amor E soca com carinho e vai socando com amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho e vai socar com amor Ela fez blouse de fitinha, olha que pilantraça Ela fez molde que fitinha, pilantraça fada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai, deliciosa Pacaia nos teclados Para de fumar esse cigarro, miséria que vai te matar Da roça pra todo o Brasil Respeito ao agricultor Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Na banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro Forró sustenido Aquilo é pra senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão 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 Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão